Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os acabados de 6 meses de Ana Júlia, sim, minha Tietana Júlia já tá com 6 meses o tempo tá voando e no vídeo de hoje, como eu sempre venho mostrar pra vocês os acabados eu vim mostrar também os de 6 meses então, se você ainda não é inscrito no canal não se esquece de se inscrever aqui embaixo deixar o seu like nesse vídeo então, vamos conversar gente, como eu gravo sempre, né, pra vocês, eu resolvi gravar isso também e aí todos os acabados, tudo vai tá aqui na playlist, aqui no card pra vocês, tá, então vai lá conferir é... ajeitando aqui então, vamos logo começar como eu sempre digo, não tem muita coisa pra mostrar, mas como eu sempre tô gravando os acabados, eu vim gravar também os acabados de 6 meses, tá gente então, vamos começar pelas fraldas bem, é... eu tô achando, na verdade, eu tô achando não, isso acontece com o passar do tempo o bebê vai gastando menos fraldas porque ele vai fazendo menos cocô, né no começo ele faz cocô toda hora então você gasta muita fralda mas depois ele vai gastando menos fralda porque ele faz menos cocô uma, duas vezes no dia no máximo, né claro, eu tô tendo isso só na Júlia, tá gente eu sei que depende muito de cada bebê tem bebê que nem faz cocô todo dia e tá tudo certo mas na Júlia faz mais ou menos uma, duas vezes no máximo mas geralmente é só uma vez por dia e geralmente na mesma hora então às vezes, geralmente, né é sempre antes de tomar banho então ela faz mais ou menos na mesma hora a gente só tira o excesso e aí dá o banho nela então por isso a gente gastou esse mês gastamos menos fraldas dessa da Pampers ela ainda tá usando a M porque a forma dela é grande a da Huggies a M já tava um pouquinho ficando apertada pra ela então eu comprei outras fraldas da Huggies não tem nada a ver com os acabados mas tá aqui, ó eu comprei essa fralda aqui da Huggies que é a fralda calça que eu comprei com 60 pacotes eu vou deixar o link, gente porque muitas meninas me perguntam onde é que eu compro as fraldas e tal vai tá aqui embaixo, tá o link pra vocês mas, enfim então, dessa fralda aqui da Pampers ela tá usando a fralda M então, acabaram todas as fraldas da Pampers acabou um pacote desse de 90 e acabou esse de 70 na verdade ela não usou a 70 esse mês porque no mês passado no de 5 meses eu já tinha mostrado que ela já tava usando essas fraldas eu acho que tem umas 30 dessa então, ela usou umas 30 dessa eu acho que da Mami Poco ela usou umas 5G que eu também tinha comprado tá aqui já de eu aproveitei comprei na promoção então, tá aqui a da Mami Poco então, eu usei umas 5 da Mami Poco um pacote desse, 90 ela usou umas 100 e pouca gente eu não vou saber ao certo tá? mas, mais ou menos umas 100 e poucas fraldas aí, eu vou fazer o top fralda pra vocês desde os 5 meses que eu tinha prometido que eu ia fazer mas eu vou fazer porque eu tava esperando eu chegar essa fralda pra eu testar pra eu falar pra vocês, tá gente? mas, essa é a fralda aqui é a verde é a Super Sec não, essa é a Comfort Sec que ela é melhorzinha do que essa apesar de gastar menos fraldas o que que acontece? a Ana Júnia tava com infecção urinária e por isso nós acabamos gastando um pouquinho a mais de fraldas porque eu não tava deixando ela muito tempo tá? com a fralda então, 2 horas no máximo mesmo se ela tenha feito pouco xixi 2, 3 horas eu já tirava a fralda pra não deixar ela muito tempo com a fralda porque ela tava com infecção tá? então, por isso também nós gastamos mais fraldas mas, 100 e poucas fraldas mais ou menos essa daqui essa é a que eu pensei, tá? vou fazer o top fraldas pra vocês já tem um aqui no canal, tá gente? o link vai estar aqui no card aí, acabou uma pomada dessa dura que eu gosto dessa daqui da Huggies e, gente acabou uma dexametasona eu tinha mostrado no de 5 meses e eu tô sempre usando também ela ela não acabou ela tem um pouquinho eu acho é, ela tem um pouquinho mas, tá quase acabando que é uma pomada dexametasona que eu tinha mostrado já pra vocês eu esqueci de trazer ela, tá gente? mas, eu vou deixar é, mas é a dexametasona pomada porque, ela tava tava bem vermelhinha por causa do calor porque aqui tá muito calor e aí, a pediatra ela passou pra ficar passando a dexametasona quando eu tivesse quase assando então, eu acabou a dexametasona aí, acabou esse sabonete aqui que é o Hora do Sono gente esse sabonete foi desde recém-nascida tá, veio acabar agora nós usávamos todos os dias antes de dormir tá, sabonete então, só usávamos no corpo então, acabou esse sabonete líquido e aí, acabou o shampoozinho também no caso nós era é nós colocamos aqui nessa embalagem tá aí, eu acabei jogando a embalagem fora pra vocês mas eu usei essa embalagem aqui da Huggies aí, o que é que eu faço? eu pego aquele sabonete na verdade, é assim eu usava esse sabonete da Huggies até uns 3 meses eu usei esse daqui só que acabou e eu já tinha comprado o da Jonsens então, pra não comprar outro e usar o da Jonsens não é pra não ficar velho aí, eu usei então, eu coloquei dentro dessa embalagem aqui e aí, acabou aí, essa é a outra embalagem que eu peguei, né que eu vim mostrar pra vocês, tá mas, não é da Huggies a que a gente tá usando agora é o shampoo da Jonsens o normal, o tradicional tá, e aí, acabou como cabe esse frasco é 200ml então, acabou o shampoozinho aí, algodão gente, lencinho não acabou nenhum pacote porque, desde o começo eu já tinha falado pra vocês que eu uso mais o algodão eu tava usando agora o lencinho porque tá mais difícil pra limpar com só o algodão mas, por conta da infecção eu não queria tá colocando muita substância, né e tal então, eu continuei usando o algodão e como eu já falei geralmente ela faz cocô na hora que ela vai tomar banho então, eu só tiro o excesso com o algodão mesmo e aí, ela já vai pro banho tá e também porque a pediatra disse que não era legal como ela tava com infecção urinária não era legal tipo, limpar só limpar então, eu tinha que lavar então, sempre que ela fazia cocô eu lavava o bumbum dela, tá então, por isso que eu não gastei nenhum pacote de lencinho algodão eu acho que eu gastei dois pacotes desse algodão ó um e meio porque aqui ainda tem umas bolinhas aqui eu tava usando dessa marca, gente mas eu queria mostrar essa marca pra vocês então, eu não sei se vende de todos os lugares essa marca ela é mais barata do que essa mas eu achei bem melhor porque os algodão são maiores ó, a gente pensa que é tudo a mesma coisa mas não é é o mesmo tamanho 50 gramas mas esses são maiores e é isso, gente esses foram os acabados desse mês esse mês não vai ter eu não vou mostrar as roupas pra vocês porque eu vou gravar outro vídeo mostrando só as roupas porque tem muita coisa e eu vou mostrar todas as roupas perdidas no julho até os 6 meses então, por isso que eu não vou gravar nesse vídeo então, gente se inscreve aqui no canal pra você ficar ligadinho nos vídeos e é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou clica em gostei e não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau